. 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 Vamos ver essa porra aí, viado. Tá fazendo meu clichota, vamos sério. Bora pai, tô gravando, chega aí, desce aí. Será que aqui não é para a gravação, pai? Manda ele vir aqui. Não, nada, ele vai parar ali pra falar com nós. Vai, vai. Pai, na frente que eu vou filmar tudo agora, vai. Tem que ficar aí na pata, agora vai empurrar de você aí, que aí tá o fim de falar. Ai. Viu o que que tem na mala dele? Que porra é essa? Vamos ver o que que tem aí, né, pai? Sai da igreja, porra. Sim. Pagou no mar, pai? Vamos ver se tem alguma coisa aí do carro pra gente usufruir. Nada não. Agora você adora, pai. Chega aqui, chega aqui, pô. Bora, cremoso, põe um short, pai. Tamo junto, pai. Valeu, 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 pai. Põe um short, pai. Vai assim pro mar? Esse pó é viado, esse pó é viado, esse pó. Tem short não, pai. Ainda tudo está aqui, está horrível. Roubaram o quê? Tem ladrão lá. Macho? Deixa que sinta aí lá. O que que é o quê? E aí, pai? Meu nome? Acerola, pai. O que é isso? Ciro e igual, né? Tá parecendo com cajou. Tamanho, né? Vamos aqui, pô. Vem aqui. Experimentar um, pai. Bata na boca. Vem aqui, ó. Quanto custa, pai? Três, cinco, sete, dez e três dias. E come assim, pai? Pedir autorização, não? Aqui é igual a gente tá pro cabaré. Antes de comer, a gente tem que testar, né? Aham. Só comer, só morro. Minha barriga tá doando. É bom, pô. É bom pra barriga? Com mais, com mais carinho. Isso aí, isso aí. Bem roxinho, ó. Macho? Não é bom? Bota pro meu caroço, né? O que que foi, cremoso? Agora ele estourou de vez aí, viu? Fã aí, ó. Na realidade, eu errei, né? Eu postei a barraca do... Queria pedir desculpa aí pra galera, que eu não consegui dar atenção. Porque, mano, realmente, mano, se eu levantar aqui, ó... Tá doendo. Tô mãe até me deu um remédio aqui, ó. Tô mãe até me deu um remédio aqui, ó. Tô mãe me deu, pai. Nunca tomei remédio, não. Tô mãe daqui mesmo? Sou, pô. Desde de manhã que esse chão só faz reclamando essa barriga. E o cremoso é canhota, hein, pai? Um pouquinho, cremoso. E o cremosinho? Olha o cremosinho, é a roupa dele na praia. Ei, mãe, mãe. Macho gostando do cremosinho na casa? Tá gostando? Você tá instruindo um cara muito errado. Que o cremosinho tem que ter um trato vitalício dentro daquela porra. Ó, pô, hein? Ó, pô, isso aí. Cremozinho, raio de porra. Raio de porra, pai. Quem manda lá é nóis. Estrutura, pô. A próxima vez a gente vai dizer, vai lá no Canadá. Comprou a casa. Pai, você me enganou, pai. Falou que ia trazer a ruiva pra mim. Trouxe esse trato. Ah, a ruiva aqui, cara. É que eu não consigo... Falou pra mim o quê? Quando ele fala assim, uma ruiva é porque é uma pessoa ruiva, não é porque é uma mulher, não. Ah, é, entendeu, cara? É, entendeu, cara? Mas sem preocupo não. Vou levar você. Acho que a gente não pode ir em Caipó. Então eu levar você no... Não sei a Moringa. Agora ele lá come. Corta o Preto. Corta o Preto em Mossoró. Lá na tarde pode levar no Marias. No Marias, né? Cenzala. Cenzala. Entendeu? Quanto que é lá? 60. 60 é quanto a mulher. Você manja, hein? Aí você escolhe, você escolhe. Algumas sangrando. O que for? Leva duas, 60 leva duas. Entendeu? Aí tem umas com coberturazinha. 2%. Umas com corrimento tem também. Tem corrimento. Já sai sucurando, já sai sucurando. Pai da meia. Pai da meia, hein? Já vem sucurando. Pode chamar o recheio em Cadupirim. Entendeu? Que legal. Que legal. Música ... Diretamente do... Está tremendo um pouco. Pô, rapaz, esse menino ele tá tremendo Isso tudo pra tirar a foto do Toguro, vim Acompanha o Toguro aí de 2014 Aí eu posso correr feliz agora que tá De 2014, é de 2014, é? De 2014 acompanhando o cara aí, conhecendo aí, pessoal Pai, deixa eu ver se é de verdade o cara, pô É real Pai, o Zé é fã demais, ele vai tirar a foto do Toguro Eu vou achar que ele ia cagando as calças Relaxa Tá doido? Tá aí, ó, eu e o Cremozinho preparado pra sair, ó Só quer saber de dormir, bai O que é que tu acha, Cremozinho? Acho que é um tremendo e um ragabundo Não aguenta a pressão da gente, não, viu, bai? Eu aguento, não Coitado, ele é pau para? Algumas obras Não é todas, não Não, não é Vem cá, fica ali do lado dela Fica ali do lado dela Pega aí, fica aqui Vem a pressão daqui, minha fã Pro outro lado Vai, vai pro outro lado aí Diga direita Diga se não fica direito em o número 10 Direito em uma bola tua E ela bem Bem maguinha, bem de feitinha Bem, você bem arredondinha Direito em o número 10 E aí, Juvenão, o que vai acontecer hoje? Hoje vai acontecer caqueira voadora Pantejou, folhinha verde Telefono ocupado Cadeira de escritório A posição é Kama Sutra É lá que minha lição do Ixzinho Você que entende dos Kama Sutra, por quê? Kama Sutra, pô Tem que ter a posição da baleira Frangaçado, né? Estelic aqui, levador italiano, né? Telefono ocupado E o recolador de teto Telefono ocupado é quanto? Telefono ocupado é Ele pega uma bola Puxa pro lado do ouvido E deixa a outra na boca Quando que ela vai gritar É porque tá ocupado É você queira Vai lá comer, Krimus Vai lá comer Vou comer, Rafa Fica drogando em dia com ela Deixa a minha bebê Que a gente vai E aí, pai? Então tá ruim Pra bater o rão Não foi, mano? Ela não comeu, né, pai? Ela tá de dieta Já tá se adaptando Já Nova Rodinha, filha O sotaque da mulher Na Zestina é top, né? É um x-bata com ovo, né? É um x-bata com ovo, né? É um x-bata com ovo É o que eu quero É a hora, né? É legal, Krimus Você aprova, Krimus Só tô com um pouquinho de ciúme, né, bicho? Por quê? Tu quer ver um amigo felizão? Não, pai Mas tu vai continuar me comentando Que pobre você, meu Ela acredita, você viu? Ledre, ledre Ele é trissexual Massafera chegou no meu Aquele ruiva ali é homo? É homo É Aí ele mandei perguntar pra vocês Você não lembra, não? Ele me perguntou E você deu o que nele? Pode falar Um abraço, né? Um abraço Vamos junto, Massafera Ele queria te dar um beijo, pai Ele chega na festa Parece um bolo Tô com a sua vela Quem sabe uma próxima Posta que eu lhe dar Obrigado Ele tem cara de gay? Não tem um pouco? Vai guardando lá de lata Ah, filha da puta Tá olhando pra ela? Meu Deus Tá olhando cara de macho pra ela? Ela com cara de filha? Eu sou macho, né, bicho? Sim, mas... Eu não tô precisando fazer nada, pô Macho é macho Bateu é batu Olha pra rio, né, não? Pô Pensa aí, pô, que é viado, né? É viado Nós não é, pô Mas não é Tem um olhar diferente Um olhar sensual Olha Olha Não pera Na boquinha dela Tô grudo Dê uma puxada aqui, ó Bum Que lascou Ah, 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 ah